ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Abandonada pelo poder público, rodoviária de Manaus é porta de entrada para drogas, contrabando e acesso fácil para o coronavírus. Operação policial na região metropolitana prende 42 pessoas envolvidas em assaltos e tráfico de drogas. Ao vivo nós mostramos a posse do novo arcebispo de Manaus, Dom Luciano Steiner, na Catedral de Nossa Senhora da Conceição. E ainda, dois dias depois de ser interditada por problemas no gramado, a CBF anuncia a Arena da Amazônia como sede do jogo Brasil-Paraguai pelas eliminatórias da Copa 2022. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal em Tempo desta sexta-feira, que já está no ar. A você de casa é uma ótima noite. Um dos portões de entrada de Manaus, a rodoviária Uascar Angelim, sofre as consequências do abandono do poder público. Linhas internacionais operam viagens para países vizinhos. A ausência de fiscalização deixa uma porta aberta para o temido coronavírus. O prédio foi inaugurado na década de 80. A última reforma aconteceu em 2014, dias antes da Copa do Mundo. Depois disso, só abandono. O terminal está assim. Bancos velhos, sujos, pátios de embarque e desembarque sem qualquer estrutura. Isso aqui é uma casinha de pombo. Isso aqui não é uma rodoviária. Tudo imundo, tudo sujo. Casa de aranha, sem lanta queimada, uma quintura mais horrível do mundo. Isso aqui não era para ser assim. A rodoviária de Rio Branco não compara nem a metade dessa aqui. Bonita. A de Porto Velho também é bonita. E essa daqui é para ser dentro da cidade desse jeito. Os sanitários estão sob a responsabilidade de um permissionário, que não quis gravar entrevista. Ele cobra um real de quem precisa usar o local. Segundo ele, alguém precisa cuidar da limpeza. O segundo andar está assim, abandonado. A sujeira tomou conta de tudo onde funcionou a SMTU, um órgão extinto da Prefeitura de Manaus. Logo na entrada, é possível ver ligações clandestinas. As salas que antes eram usadas pelos funcionários estão vazias, sem manutenção e abertas para pessoas mal intencionadas. Outro grande problema da rodoviária de Manaus está exatamente aqui, no portão que dá acesso ao embarque e desembarque. Os passageiros que chegam não têm as bagagens fiscalizadas. Pela rodoviária, qualquer um entra em Manaus com qualquer coisa. Drogas ou contrabando. Sem qualquer tipo de ação do poder público. Aqui não tem nada de fiscalização. É como eu digo. O único que eu acho que eu quero montar é esse. E o lado da sua detenção. Aproximadamente 30 mil passageiros passam pela rodoviária mensalmente. Eles usam linhas regulares para 15 municípios do Amazonas, Roraima e Rondônia. Tem ainda uma rota internacional para a Venezuela. Tudo sem qualquer controle. Por aqui, transportar drogas é um trabalho facilitado. E as rotas internacionais trazem uma nova ameaça. O coronavírus. A preocupação está nos passageiros que vão até a cidade de Letten, na Guiana inglesa. A cidade é uma espécie de zona franca, criada por empresários chineses. E bastante procurada pelos comerciantes amazonenses. E na própria rodoviária, porque existem fluxos de pessoas oriundo de locais onde existe um grande comércio chinês que é em Letten, na fronteira com Roraima. O local conta com apenas dois seguranças. Um trabalha pela parte da noite e o outro durante o dia. Pagos pelos próprios permissionários. Mas isso não reduz os assaltos. Esse assalto aí na frente, esse passageiro. Em janeiro deste ano, iniciou uma articulação de parceria entre o governo do estado e a prefeitura da cidade. Para analisar a situação da rodoviária da capital. Mas até agora, nada foi feito. Em nota, a prefeitura de Manaus diz que não é responsável pela rodoviária. Que isso é atribuição do governo do Amazonas. O último órgão a gerenciar o espaço foi a Sociedade de Navegação, Portos e Hidrovias do Amazonas. A SNPH, que não se pronunciou sobre a situação de abandono da rodoviária. Lamentável, não é? O que a gente espera é que depois dessa reportagem, haja uma iniciativa por parte dos poderes para resolver a situação da rodoviária. O que não se pode é continuar nesse jogo do empurra, não é? E depois da repercussão negativa de um vídeo, em que uma mulher aparece denunciando a infraestrutura da enfermaria vascular do hospital e pronto-socorro 28 de agosto, o diretor da unidade, Eduardo Mesquita, foi exonerado pelo governador Wilson Lema. Aqui, ó, é o vascular, o terceiro andar do hospital, 28 de agosto. Todo mundo aqui com ventilador, porque trouxe de casa. O apelo dramático da filha de uma paciente revelou a omissão diante do desconforto e sofrimento dos pacientes da unidade, há mais de uma semana sem ar-condicionado. E o descaso não para. Nesta sexta-feira, era fácil encontrar familiares protestando contra os serviços prestados no hospital. Não aconteceu ainda a cirurgia dela. O que eles alegam? Eles falam que a máquina está quebrada. Para piorar a situação de descaso, nessa madrugada, um homem de 30 anos fingindo ser paciente subiu até o quarto andar do hospital e lá furtou diversos celulares de pacientes e acompanhantes que estavam dormindo. Descoberto, o criminoso foi preso e devolveu os aparelhos. E ainda nesta sexta-feira, o 28 de agosto, recebeu a visita do secretário de saúde do Estado, Rodrigo Tobias, e de uma equipe de técnicos para verificar a execução de providências necessárias para reestruturar a unidade, com uma instalação de condicionadores de ar portáteis na área da enfermaria, que foi prejudicada por quedas de energia. O governador Wilson Lima disse que a atuação de todos no hospital foi equivocada e, por isso, decidiu pela exoneração do diretor e a troca da empresa responsável pela manutenção dos equipamentos. Saúde é prioridade. Não dá para a gente admitir que, por conta de um ar-condicionado, pacientes estejam sofrendo em lei de hospital. Já não basta o sofrimento por conta de uma patologia. Pelo menos nesse caso, o apelo da acompanhante deu certo. Resta agora esperar que o atendimento seja no padrão que o governador e o secretário Rodrigo Tobias prometem. Decisão mais que acertada do governo é retirar para colocar pessoas competentes. Não adianta colocar quem não sabe administrar. E a Confederação Brasileira de Futebol escolheu Manaus para receber um dos jogos das eliminatórias da Copa de 2020, que será disputada no Catar. Ao vivo, Mariana Rocha conta para a gente quem será o adversário da seleção brasileira. Mariana, boa noite para você. Oi, Alex. Boa noite. É isso mesmo. Tem jogo do Brasil aqui em Manaus pelas eliminatórias da Copa do Mundo, que acontece no Catar em 2022. Mas esse jogo da eliminatória já acontece no ano que vem, no dia 12 de outubro, no Dia das Crianças, Brasil enfrenta o Paraguai aqui na nossa arena. Serão nove jogos da seleção brasileira aqui no Brasil e outros nove fora do país. sempre contra seleções sul-americanas. A Confederação Brasileira também escolheu outras cidades para que a seleção brasileira possa jogar nessas eliminatórias. São elas Recife, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre e também Belo Horizonte. Então vamos preparar aqui a torcida amazonense. É só ano que vem, a gente acha que vai demorar muito, mas não demora não. Rapidinho chega e com certeza a Arena da Amazônia vai estar aí lotada para receber a seleção brasileira. E nós vamos estar lá, se Deus quiser, né Alex? Volto com você aí no estúdio. Com certeza, Mariana. Tem que garantir os ingressos logo, né? Obrigado pelas suas informações. E você de casa vai ver a seguir. Força-tarefa da polícia cumpre 42 mandados de prisão contra criminosos na região metropolitana de Manaus. Agora 18 horas e 31 minutos, não sai daí. Voltamos daqui a pouco com mais notícias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho